Neste sábado, piriguete. Uma palavra que não está no dicionário. Hoje em dia a roupa curta e justa é sinônimo de piriguetismo. Mas todo mundo sabe o que significa. Quer dizer, nem todo mundo. Eu tenho a preocupação de não tabular. Suzana precisa se livrar urgente dessa imagem. A forma como ela se veste, talvez atrapalhe para ela arrumar um namorado. Será que tem jeito? Salva Suzana, por favor. Esquadrão da Moda. Neste sábado, 8h15 da noite, no SBT.